E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vou trazer o unboxing do Xiaomi Redmi Note 5 Um dos aparelhos que mais está sendo pedido por vocês, um dos aparelhos que mais está fazendo sucesso da Xiaomi Devido ao seu excelente preço e as suas incríveis especificações, ele está muito bom por um preço muito legal Nas suas especificações estão excelentes câmeras, câmeras tanto traseiras quanto frontal estão excelentes Segundo o que eu já andei vendo na internet de review e tudo mais, são câmeras incríveis pelo preço que ele custa As câmeras são um ponto muito forte O processador dele também está bem legal, é o Snapdragon 836, um processador super moderno, super atualizado, econômico Tem uma boa potência, o processador octa-core, cara é um belo do processador Uma bateria gigante para o processador que ele tem, que é 4.000 mAh É uma bateria muito boa, é para durar muito tempo, digamos aí 1 ou até 2 dias, é uma bateria bem legal E tem também por último, mas não menos importante, a sua tela de 6 polegadas na resolução Full HD e na proporção 18x9 Enfim, é um aparelho muito completo, ele está bem legalzinho, bem redondo, está tudo bem caprichado nele Por um preço muito legal, digamos que é o clássico custo-benefício É sim uma das melhores opções do mercado pelo preço, se não for a melhor, ele está bem legal Lembrando que o link dele vai estar na descrição, caso você queira comprá-lo, ver preços e ver especificações O link da descrição é da loja GearBash, loja parceira de muito tempo aqui do canal Loja que eu sempre digo aí em todos os meus vídeos, por experiência própria, que é uma loja segura É uma loja que você compra e você recebe o seu produto Eu até já fiz um vídeo explicativo sobre como comprar na loja, aconselho bastante que você assista caso tenha alguma dúvida Pois vale a pena, a loja tem preço bom e entrega sim a compra que você fizer Você vai comprar e vai receber o seu produto, pois a loja é sim confiável, ok? Esse aparelho demorou 31 dias para chegar na minha casa, foi até que normal o prazo E ele teve uma taxa normal também, eu paguei 230 reais de taxa Uma taxa bem padrão, tudo normalizado, nada fora do normal ou algo do tipo, está bem de boa Enfim, vamos para o unboxing aqui A caixa dele veio lacrada com plastiquinho, legal É a versão global, ou seja, ela está totalmente traduzida para o português, com todas as línguas e tudo mais Deixa eu tirar aqui o plástico dele Maravilha E aqui está a caixa do mininão, Redmi Note 5 Aqui atrás tem mais especificações sobre eles, mas vocês já sabem todas Esse modelo que eu tenho aqui é o modelo de 3GB de RAM e 32GB de memória interna, na cor preta E vamos para o unboxing, tirar ele da caixa aqui, essa caixa que faz o mistério para cair, ela demora E voilá, quase temos o aparelho, tem aqui essa proteçãozinha e aqui sim temos o Redmi Note 5 Nessa proteção tem a sua capinha de proteção, ah legal Capinha que é transparente, flexível, ela é na cor preta, mas é transparente Enfim, é uma capinha normal, parece ser legal, depois eu coloco para testar Tem aqui o aparelho em si, o Redmi Note 5 Legal, ele vem aqui com os adesivinhos dos e-mails dele, vou arrancá-los Pronto, arrancados, aqui está a traseira do menino Pô, é bonito hein, é bem bonito, as câmeras estão bem na lateral Está quase na curva aqui, o limite da curva que o aparelho faz Ele tem uma curvinha e as câmeras estão bem nessa curvinha Mas bonito o design dele, é grande, não é um aparelho pequeno, tem um tamanho bem legal Tem aqui esse adesivo, vou retirar ele daqui também Jóia Vou deixar ele ligando enquanto eu vejo o resto da caixa, mas aparentemente está bonito No restante da caixa tem o seu manual, ok, normal E o seu carregador, que se encaixa nas nossas tomadas devido ao fato que é a versão global Carregador, que eu acho que deixou um pouco a desejar pelo fato que ele não é turbo É apenas 5 volts e 2 amperes Se eu não me engano, esse aparelho tem suporte para carregador turbo, carregador quick charge Então se você quiser comprar um carregador mais rápido, você pode Porque na caixa vem um carregador normal Não é lento, não é extremamente fraco, mas está longe de ser o mais rápido também No mais tem o seu cabo, que é cabo micro USB Caramba, Xiaomi, cabo micro USB Ok, tem gente que prefere ainda e tudo mais, mas na minha opinião deveria ser já USB tipo C Mas ok E por fim, a sua chavinha ali para chips Padrão, está aqui dentro É isso que vem no unboxing dele, o aparelho está ligado Então vamos para a configuração dele De primeira impressão, gostei do design dele, é um aparelho grande Legal, achei interessante o tamanho Aqui na sua parte frontal temos a sua câmera de 13 megapixels Que aparentemente está muito legal Ela tem também um desbloqueio facial, estou louco para testar Tem aqui sua caixinha de som Seu flash frontal e seu sensor aqui que está piscando Sensor de proximidade Aqui na parte de baixo não temos nada, os botões dele ficam na tela Ok, na lateral aqui temos a sua entrada para chips Entrada para chips e cartão de memória, aquela famosa entrada híbrida Na parte superior tem o que eu particularmente adoro, que é seu infravermelho Dá para controlar a TV, ar-condicionado, é bem legal Ao lado aqui tem o seu microfonezinho Na outra lateral tem o botão de power, volume mais e volume menos Na parte de baixo aqui tem a sua entrada para fone de ouvido, seu microfone Sua entrada micro USB, poderia ser USB para ser mais ok E sua caixinha de som Por fim, na parte traseira tem as suas duas câmeras Que estão sendo bem elogiadas A qualidade delas estão bem legal Eu quero testar, mas aparentemente estão muito boas Tem aqui o seu leitor de pressão digital E mais abaixo temos o logo da Xiaomi É uma traseira que suja um pouquinho de marca de dedo, mas é coisa pouca Por fim, vou fazer o teste aqui dele com a capinha de proteção E fica legal, porque ela, olha, ela realmente nivela a câmera Ela mais do que nivela, ela deixa ela afundada Sem a capinha a câmera fica assaltada Sem a capinha ela pode ser arranhada Com a capinha ela fica para baixo da capinha Não fica nem no mesmo nível Ou seja, está bem protegida aqui Legal, se você for ver a capinha tem um dentezinho Ótimo Enfim, vou fazer a configuração dele Eu já disse, ele está na versão internacional Então não tem que se preocupar com o idioma É só comprar, ligar e usar Que é o que eu vou fazer agora Aqui está Legal, ele tem Wi-Fi 5 GHz Ou seja, para pegar boas velocidades no Wi-Fi Interessante Fazer a configuração do leitor de pressão digital dele Nossa, está muito rápido Só toco aqui, ele já está vibrando Falando que reconheceu Até já acabou aqui, legal E pronto, aqui está configurado o Xiaomi Redmi Note 5 Legal Já dá para ver aqui Temos sim atualização disponível Já até vou olhar aqui o que ela vai corrigir Acredito que seja bastante coisa Exato Tem bastante coisa aqui que vai ser atualizada Já vou até deixar baixando Vamos fazer um pequeno teste aqui sobre a velocidade dele Só para ter uma ideia de como ela está Acredito que seja muito bom O processador que ele tem está bem interessante É um processador que tem uma potência bem legal E uma economia de energia interessante também Aliás, 4000 mAh Que é o que ele tem É muita coisa para esse processador Então olha para ser uma bateria muito legal Bateria bem generosa Que vai durar bastante E a velocidade dele de primeira impressão Parece que está legal Tudo está abrindo aqui Bem interessante As animações estão bem fluidas Olha Está legal Bem legal Dá uma leve olhada na câmera dele Ainda vai chegar atualizações Então eu só vou ter uma ideia de como ela está Aparentemente só olhando assim ela está legal Porém como tem atualizações Eu vou primeiro atualizá-lo E depois eu volto aí com as minhas impressões até então Fechou? E esse foi o unboxing do Redmi Note 5 Esse aparelho aqui muito top Intermediáriozinho bem legal As especificações dele estão interessantíssimas E eu vou falar para vocês Que eu estou gostando do aparelho Em primeiro lugar Eu gostei muito da pegada dele O design dele em si está bem legal Eu não achei ele o mais bonito da Xiaomi Devido à posição das câmeras aqui e tudo mais Mas eu achei um dos aparelhos mais confortáveis da Xiaomi Eu achei que ele se encaixa muito bem na mão E o design dele em si na parte frontal Fica muito bonito de se olhar Você vê a tela bem grande Vê umas bordas legais em cima e embaixo Ele é bem assimétrico Cara, é um design que me agradou Me agradou mais a parte frontal e a pegada dele Só a traseira que ficou meio neutra aí Mas é um design que eu achei muito bonito E muito, mas muito confortável É um aparelho extremamente fino E cara, muito bom esse design aqui Eu gostei bastante A tela dele posso dizer para vocês tranquilamente Que está muito linda É uma das melhores telas que você vai conseguir por esse preço Se não for até a melhor Porque ela tem resolução Full HD Não dá para você ver pixel algum É uma tela bem equilibrada aí na questão de cores A questão de contraste dela também está muito bom O preto dela é realmente cinza escuro Não é aquele preto azulado Aquele preto meio roxo O brilho dela também é bem legal Tem um brilho bem forte O ângulo de visão dela também está muito boa Cara, é uma tela Eu diria que perfeita pelo preço É uma tela que vai agradar a todos aí Tem uma qualidade muito boa Acho que ninguém vai olhar para essa tela E vai falar que ela é feia Não dá É uma tela muito bonita Então fica aí um ponto positivo para ele É a tela A tela dele está bem legal Ainda mais pelo preço que ele custa Uma coisa que eu gostei muito nele É o leitor de pressão digital Ele está desbloqueando muito rápido E é muito preciso Está um leitor muito acima Do que eu esperaria encontrar nesse aparelho Superou aí todas as minhas expectativas Está muito rápido e muito preciso Está um leitor bem top Não parece que é intermediário Parece que é um top de linha Está bem rápido Eu gostei bastante O Wi-Fi dele está bem legal Está pegando sim a velocidade da minha internet Ele começa um pouco devagar Os testes de velocidade Mas num download mais comprido Algo do tipo Ele alcança os 200 MB que eu tenho Vocês podem ver que ele já alcançou Ou seja, é um Wi-Fi top pra caramba Eu tenho 200 MB de velocidade Ele pega toda a velocidade da minha internet Vou fazer o teste do som dele Vou dar play aqui e mostrar para vocês Com o volume no máximo Lembrando que o meu microfone está aqui em cima E o volume está no máximo E aí, Guilherme, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo eu vou trazer um unboxing Do Zenfone 5 É o primeiro celular da Asus Que eu pego na minha mão É o primeiro celular da Asus que eu tenho E é logo o Zenfone 5 Um aparelho que está bem interessante Tem muita gente comprando ele É um aparelho que está despertando curiosidade Em bastantes pessoas Porque ele tem um... Não é o melhor som entre os aparelhos Até porque é um som mono Só sai daqui de baixo Não sai da caixinha daqui de cima Ele não é estéreo Porém, a qualidade dele ainda assim é muito boa A altura dele é bem alta É uma altura muito alta Se você colocar o volume no máximo Que foi que eu coloquei Você até escuta umas leves distorções E algumas batidas Alguns graves e tudo mais Mas é coisa pouca E você só escuta no volume máximo Mas mesmo assim é um áudio muito bom, ok? É um áudio que tem uma qualidade muito boa Uma altura bem legal A nitidez dele também é boa É bem equilibrado Não é agudo demais Nem com muitos graves É um áudio bem legal, ok? E o volume dele também é bem alto Apenas no volume máximo Que você sente uma leve distorção Mas é coisa pouca Sobre seu desempenho Vou dizer pra vocês Que está ótimo, cara Está um desempenho muito bom Diria que o melhor pelo preço Sem dúvidas Eu diria que é o melhor Pelo menos entre os aparelhos Que eu testei E os aparelhos que eu conheço Assim, vendo o preço e tudo mais Posso dizer que sim É a melhor opção Porque ele consegue rodar tudo Com bastante tranquilidade Consegue ter um desempenho Extremamente fluido Roda qualquer aplicativo aí Sem nenhum problema Abre qualquer jogo Sem nenhum problema Tem compatibilidade total Com qualquer aplicativo Não tem limitação Pra baixar tal aplicativo Ou outro Não, você baixa o que você quiser Até mesmo porque Uma coisa que eu achei Bem interessante Já emendando É que ele está no Android 8.1 É um Android extremamente atualizado É o mais atualizado possível, cara Meu OnePlus 6 Está com esse Android E ele consegue rodar tudo Roda tudo com bastante tranquilidade Com bastante fluidez Abre os aplicativos muito bem Não tem trava pra ver vídeos do YouTube É um desempenho muito bom É um desempenho que eu diria ótimo É quase ali um top de linha, sabe? Talvez seja equivalente A uns tops de linhas do passado Porque ele consegue ter um desempenho bem legal Eu fiz também teste em jogos nele Ele consegue rodar jogos muito bem Baixei Bully, PUBG Baixei uns joguinhos pesados Uns joguinhos leves E tudo ele rodou com bastante tranquilidade Então, pra quem quiser jogar aí Também é uma ótima opção Até mesmo porque ele praticamente não esquenta Eu fiz uns testes jogando aí Não senti temperatura elevada em momento algum E também fiz o teste do AnTuTu Benchmark nele E eu senti o aparelho muito normal, cara Nem morno direito ele não ficou Então, ponto extremamente positivo aí Para o seu desempenho Ele é realmente muito bom Falando em coisas boas Outra coisa muito legal desse aparelho É a câmera As câmeras traseiras E também a câmera frontal São câmeras incríveis pelo que o aparelho é Principalmente as traseiras A frontal também é boa Já já falo sobre ela Mas as traseiras fazem Tipo, um negócio assim Fora de série, sabe? É bem acima da média Vocês estão vendo a qualidade das fotos? É uma qualidade muito boa Eu particularmente gostei bastante A definição dela tá bem legal O foco dessa câmera Tá incrivelmente rápido Tá um foco que mirou focou É um foco quase que instantâneo Eu gostei muito Tá melhor do que muitos tops de linha esse foco Tá um foco bem legal Nos testes de gravações de vídeo Vocês vão ver Mas eu achei bem legal a qualidade dessa câmera Tanto em condições boas de luz Em condições não tão boas também Ela tem uma qualidade bem legal Ela consegue enxergar muito bem no escuro Quase como um top de linha Eu achei muito legal isso daí E uma coisa que eu achei curiosa É que ele tem duas câmeras Ele tem o efeito de desfoque Que funciona muito bem E o que eu achei muito curioso É que a câmera secundária Serve apenas para dar desfoque Ela não serve para dar zoom Ela não tem a opção de duas vezes de zoom Vocês podem ver aqui O aplicativo de câmera dele Não tem a opção de duas vezes de zoom Normalmente existe essa opção aqui no centro Tanto até que quando eu ativo aqui o modo retrato Ele não dá zoom também Eu continuo na mesma posição Nos outros celulares da Xiaomi Que possuem isso Quando eu ativo ele dá um zoom Acaba estragando tudo Fica bem chatão Aqui não Aqui ele mantém a mesma distância E eu simplesmente tiro a foto Com o efeito desfocado O que é muito louco E esse efeito de desfoque Fica muito bom A qualidade dele é incrível Sinceramente não parece um intermediário Tirando foto Parece até um top de linha Um OnePlus 6 Um Xiaomi Mi 8 Sabe Esses celulares bem mais caros Não parece um intermediário não Ele faz isso muito bem A sua qualidade para gravações de vídeo É essa Ele grava no máximo em Full HD A 30 fps Ele não grava em Full HD a 60 Nem em 4K Esse processador que ele tem É potente o suficiente Para ele gravar em 4K Sim Daria para ele gravar em 4K Mas a Xiaomi não disponibilizou Disponibilizou apenas o Full HD Porém é um Full HD excelente Porque ele possui uma estabilização de imagem Muito bem feita É uma estabilização digital Ela não é ótica Porém ela está muito boa Está uma estabilização muito legal Você não encontra essa estabilização Em celulares intermediários não, cara Esse daqui está muito bem estabilizado Eu estou segurando ele apenas com a minha mão Estou apenas com o braço esticado Troquei para a outra mão agora Para ver se tem alguma diferença também Mas enfim, está uma estabilização muito boa Pelo que o aparelho é Está muito legal Vou fazer como sempre o teste do foco nele É um foco incrivelmente rápido Eu sei que só de eu chegar perto aqui Rapidinho ele já foca É um foco muito rápido Por isso que eu disse que ele parece um top de linha Ele foca incrivelmente rápido, cara Não tem outro intermediário que foca com essa mesma velocidade que ele, não Sinceramente, não tem Isso daqui está muito rápido, olha É muito rápido Muito incrível E outra coisa que eu gostei dele também É a qualidade do áudio Os microfones dele estão bem melhores Está um microfone bem legal Digo bem melhor porque os celulares da Xiaomi tinham o costume de ter um microfone ruim Aqui não Aqui ele está bem interessante A qualidade da câmera frontal dele está bem interessante Dá para tirar fotos muito bonitas O ângulo de visão dela é bem aberto Não é uma câmera fechada Diria que ela tem um ângulo mais aberto que o normal Então você não precisa esticar seu braço para tirar uma selfie Você consegue tirar uma selfie bem facinho O nível de definição dela está muito bom Ela enxerga muito bem de dia e de noite também Sai com uma qualidade bem legal A qualidade de noite dela não está ruim É claro que não é excelente Mas tem câmeras frontais muito piores do que essa Então está sim uma câmera bem legal Até mesmo com pouca luz Eu achei bem interessante E vale lembrar também que ele tem o flash frontal Ele tem o flashzinho aqui na frente Mas eu aconselho você a usar ele apenas em casos de muita escuridão Por fim, vai faltar eu falar apenas para vocês sobre a bateria Mas vai ficar faltando eu falar Porque eu ainda não fiz testes suficientes para saber quanto tempo ela dura Porém, o que eu posso dizer para vocês é que eu fiz o unboxing dele ontem Eu baixei muitos aplicativos Eu fiz a gravação de vários vídeos Eu tirei várias fotos Eu fiz o teste do outro benchmark dele Cara, eu fiz um teste bem estressado no aparelho Com brilho no máximo Wi-Fi ligado Sem economia alguma E olha como está a bateria dele Olha só essa bateria, cara Ainda não está acabando, não está nem vermelha E são 11h50 aqui, quase meio dia Olha só, para ser mais específico Ele está com 21% de bateria Eu vou colocar aqui só uma imagem de quando eu tirei ele da caixa Quanto de bateria que estava E poxa, eu estou no uso intenso dele Eu não estou na economia E mesmo assim está nesse tanto Então com certeza eu digo para vocês Essa bateria aqui vai durar muito Se você quer um celular com bastante bateria Pode ir com tranquilidade no Redmi Note 5 Que ele vai ser uma excelente opção Sem dúvidas a bateria dele vai estar incrível Na análise eu confirmo para vocês Contemplador e tudo mais Mas não vai decepcionar Esse aparelho aqui está muito top Não é à toa que vinha muita gente pedindo para trazer ele para o canal Não é à toa que ele está sendo um dos aparelhos mais vendidos da Xiaomi Porque, cara, esse aparelho aqui realmente é muito bom É muito bom Ele é muito completo, muito bem feito Tudo nele assim está bem redondinho Está tudo se encaixando muito bem É um aparelho que eu particularmente gostei Se fosse para mim escolher um intermediário para comprar hoje Sem dúvidas eu iria nele Ele está muito bom pelo preço que ele custa Eu sei que vocês vão querer saber sobre o Asus Zenfone 5 Esse aparelho aqui que Digamos que é um certo concorrente para ele Ele é um pouco mais caro Mas será que tem as vantagens que vale pelo preço? Será que o Redmi Note 5 é melhor mesmo sendo mais barato? Eu sei que isso daqui é uma comparação que vocês vão querer que eu traga E sim, eu vou trazer aqui no canal essa comparação Entre esses dois aparelhos, ok? Logo mais eu vou postar esse vídeo Vou fazer comparação, vou testar os dois, fazer teste de velocidade, de câmera Tudo Vou fazer um teste bem completo nos dois para ver qual que é melhor É claro, o Asus Zenfone 5 é mais caro do que o Redmi Note 5 Então, aí já tem uma vantagem Já digo logo de cara Se você não vai ter o dinheiro para gastar no Zenfone 5 Ou se você acha que ele está muito caro Vai nesse daqui de boa Que, pô, vai ser tranquilão para você Sem dúvidas vai ser um desempenho extremamente satisfatório Agora, se você tiver na dúvida ali, tipo Ah, eu queria gastar esse tanto, mas será que vale a pena pegar um mais barato? Aí sim, eu aconselho que você assista ao vídeo comparativo entre os dois que eu vou fazer Se não, se você pretende gastar o mínimo possível Vai na fé com esse daqui, que esse daqui vai ser a melhor opção, tá certo? O Xiaomi Redmi Note 5 Mas enfim, isso daí é assunto para outro vídeo Mas já fica aí um pequeno spoiler, ok? De qualquer forma, foi esse o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que o link do aparelho está na descrição A loja é sim confiável, ok? Relembro vocês novamente Se quiser comprar, pode comprar tranquilo Pois você compra e você recebe a sua compra Já disse e vou repetir Se você tiver qualquer dúvida sobre como comprar Como pagar a taxa da alfândega Quanto tempo demora para chegar na sua casa Eu já fiz um vídeo explicativo sobre como comprar na loja Onde eu tiro todas essas dúvidas no vídeo, ok? Se você tiver qualquer dúvida sobre isso Tem o link dele na descrição Aconselho bastante que você o assista Mas de qualquer forma, foi esse o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado, eu peço muito que você deixe seu like Se for possível, compartilhe esse vídeo com mais alguém Se você que está vendo e não está inscrito, se inscreva E se já está inscrito, ative as notificações do canal Para não perder nenhum vídeo É isso, galera Até o próximo vídeo, então Um abraço e valeu!